Mas o Sasha eu acho que ia ajudar muito lá. E é um desfalque pra mim grande no galo. Por mais que não é titular há algum tempo já, pra mim é um grande desfalque a saída do Sasha. Cara, você sabe que você pode contar, né? O Sasha? Faz mais falta que o Vargas. Acho o Sasha bom. Várias vezes ele deu grandes respostas. Ele raramente entrou mal num jogo assim. Você olhar e falar, nossa, hoje o Sasha rebrou. Não. Ele é uma regularidade muito grande. E a intensidade, cara. Isso que eu acho mais legal no jogador, convivi com muitos jogadores. O cara, se o Sasha torcedor resgatar um pouquinho, jogasse um minuto, dez minutos, noventa minutos, você podia discutir questionar a parte técnica dele como pode questionar de qualquer jogador. Mas na entrega dele, jogando um ou dez ou quarenta e cinco minutos, impressionante como é que ele se dedicava no pouco tempo que ele jogava. Isso é muito legal pra um jogador que já tem uma história, já tem, né, condição financeira muito boa, já tem uma estabilização. E entrar dessa forma, eu acho que é louvado. Sim, isso deveria ser uma obrigação. Mas não acontece, então a gente tem que parabenizar o Sasha por isso.